Olá minha gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal pessoal e olha só que imagem mais linda gente. Essa daqui é uma mega encomenda, é uma parte da encomenda que eu já vou enviar, vou enviar amanhã e eu vim compartilhar com vocês ela finalizada. Essa daqui eu já compartilhei, eu vou deixar o link, tá bom, para vocês aqui na descrição que até que eu comentei, né, que está muito em alta aqui para mim, né, está tendo bastante saída os suplás, os jogos americanos, eu passei valor, mas hoje eu vou passar novamente o valor porque nós vamos falar aqui de, né, quantidade grande, né pessoal. Aqui tem dois jogos, tem 16 peças do suplá tá? Oito peças do suplá de chá e oito peças do porta-copos porque são para minha cliente e para uma amiga dela, tá? A minha cliente pediu como esse aqui, com o suplá de chá e a amiga dela pediu suplá com o porta-copos, uma gracinha, esse modelinho aqui de coração. Gente, eu não lembro agora por qual vídeo aula que eu fiz, mas eu vou deixar para vocês aqui na descrição. O porta-copos eu fiz pelo crochê dos dois, tá? O suplá foi por um outro vídeo aula que agora eu não me lembro, mas eu vou deixar para vocês aqui na descrição para vocês irem fazer. E o suplá de chá fui eu que fiz, não fiz por vídeo aula porque eu não encontrei, então eu mesmo fiz aqui o meu suplá de chá, mas eu vou mostrar detalhes para vocês, então se você está chegando agora eu vou passar valor total dessa primeira parte, dessa encomenda gigante. Então fique aí até o final desse vídeo. Se você está chegando agora, te convido a se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, porque no vídeo de amanhã eu vou mostrar tudo que eu comprei, né? Eu fiz uma comprinha de plástico, né? De algumas coisas que eu estava precisando para estar embalando, para estar enviando essa encomenda. Eu vou embalar toda essa encomenda com vocês, então já fique ligadinho e não perca o vídeo de amanhã, tá bom? Então é isso e não deixe de avaliar o vídeo e comente aqui qual foi o preferido de vocês, o bico coração ou esse daqui lindo com dourado, tá bom? Então vamos lá, eu vou colocar essas lindezas ali na minha cama que tem mais espaço e vou falar detalhes delas, né, para vocês. Olha só pessoal que visão mais linda, é lindo demais, né? Eu amei confeccionar esse daqui muito rapidinho de fazer, gente, quem já fez comenta aqui e olha só o que eu usei para dar aquela cara assim, ó, profissional, sabe? Colocar a minha marca aqui nas minhas peças, a etiqueta lá do Ateliê Zebra, o link de venda vai estar aqui na descrição para vocês também irem lá conferir, tá? Eu só não usei as tagzinhas acrílicas, essa aqui é a tag acrílica, né? Eu não, só não usei no porta copos porque ele é muito pequenininho, então eu, sabe, eu acho que se colocar no bico iria, sabe, modificar um pouco, né? A parte visual não iria dar aquele efeito legal dos coraçõezinhos, iria tampar, né, o modelo do bico e aqui eu achei muito pequenininho, então eu optei por não pôr a tagzinha, tá? Mas olha, o link de venda está aqui na descrição para vocês, pessoal, é muito linda, essa aqui é a tag acrílica dourada, tá? E aqui no dourado também, como eu já mostrei, né, coloquei em todas as peças e fica lindo, gente, fica muito bonito e aqui também. Eu vou começar pelo dourado, mas eu já passei todas as informações dele, né, no vídeo que eu gravei, só mostrando essas peças. Ele ficou, pessoal, com 42 centímetros de diâmetro e esse daqui ficou com 23, tá bom? Esse daqui foi 38 reais cada um, eu vendi a 38 cada um e esse daqui eu vendi a 25 cada um, tá? Então, esse aqui foi o valor. Então, são sete suplás e sete porta-copos, porque sete, não sei, foi o que ela pediu, então foi a quantidade que eu fiz, né? Às vezes é porque às vezes suja um e aí ela quer trocar, então tem um aí já para ela estar substituindo caso, aconteça algum acidente, né, algum imprevisto. E aqui, pessoal, são 16 peças do suplá grande, 16 é 8 para minha cliente e 8 para a amiga dela, Rosana. E aqui são 8 suplás de chá, ele ficou, pessoal, com 25 centímetros esse daqui, tá? O meu porta-copos ficou com 13 centímetros e o meu suplá ficou com 40 centímetros. Eu vendi o meu suplá a 35 reais cada um, o suplá de chá eu vendi a 22 reais cada um e o porta-copos eu vendi a 10 reais cada um, tá? Esse é o meu valor, gente, mas você cobra muito barato, pessoal, eu não tenho gasto com material, né? Como vocês sabem, eu tenho algumas parcerias, então eu não tenho gasto com material. Então é só a minha mão de obra e o resto é tudo lucro, né, se for ver. Tá? Que eu trabalhei para divulgar a marca e tudo mais para eu receber, mas eu não preciso tirar do meu dinheiro e ir lá e comprar o material, porque todo mês eles me entregam aqui em casa. Então esse é o valor que eu cobro, pessoal. E essa encomenda aqui toda, sem o frete, deixa eu pegar aqui que eu tinha marcado, ficou 1.257 reais, gente. Eu achei um valor excelente, são peças fáceis, são peças rápidas de fazer, não é nada complicado. O outro modelo que ela me pediu, que é para a próxima etapa, toda vez que essa cliente me pede, ela pede muitas peças. Então eu envio às vezes de duas vezes, então até três vezes, né? Porque são muitas peças mesmo, então demora um tempo para confeccionar, aí tem as outras encomendas também, mas é uma cliente muito especial lá de São Paulo, tá? E eu vim trazer essa dica, temos companhia, a Mia veio conferir o meu trabalho, veio checar se está tudo certo. Então eu vim compartilhar com vocês, gente. Tem vezes que chove encomenda, tem vezes que nem tanto, tem vezes que a gente não tem nenhuma encomenda, e são fases que a gente passa, a gente não deve desanimar por isso, não é verdade? Ó, de repente aparece aí uma encomenda grande como essa para vocês, você já imaginou que benção? Então, sempre que vier aquele, ah, não estou mais com vontade de fazer, tenta fazer aí algumas prontas entregas, caso você não tenha encomenda, posta aí nas suas redes sociais, né? Que eu tenho certeza que vocês vão conseguir clientes novos, vão conseguir vender, né? E é isso, gente, eu vim compartilhar com vocês essa belezura, e eu espero demais que vocês tenham gostado, vou mostrar aqui com mais detalhe, né, gente? Está tudo ali em cima, não separei nenhum, não é, Camila? Olha só, pessoal, que delicadeza, muito, muito lindo. Eu não costumo passar as minhas peças, mas eu hoje resolvi passar, gente, eu gostei, sabe, de como ficou, eu achei que os pontos ficaram mais alinhadinho, e eu fiz uma misturinha de amaciante concentrado, água e álcool, e passei com o ferro a vapor, e eu achei, pessoal, que deu, sabe, parece que os pontos fecharam, ficou mais alinhados, sabe? Foi a impressão que eu tive, eu gostei da experiência de estar passando. Aí, esse daqui é o de, é o porta-copos, como eu disse para vocês, eu ia falar de café, é o porta-copos, ficou lindinho também, e esse lindão aqui é o de chá. Olha só, gente, que joguinho mais lindo, né? Só que a da minha cliente, da Sônia, são esses dois, e da amiga dela, ela fez esses dois, entendeu? Então, a da Sônia é o de chá, e o da amiga dela é o porta-copos. E eu, apaixonada, gente, muito, muito lindo, lindo mesmo, amei, trabalhar esse modelo muito fácil, muito rápido de fazer. E esse daqui eu já mostrei para vocês também, mas, gente, me encantou, sabe? Eu gosto muito dessas coisas mais simples, sabe? Assim, para mesa posta, eu acho que um jogo cru, né, assim, é uma sacada muito boa, porque dá para combinar com qualquer louça, então dá para usar bastante, deixa eu colocar aqui outro também para vocês verem. Dá para usar com todas as louças, tem gato fazendo arte aqui no quarto, estão escutando. Olha só, pessoal, que lindeza também que ficou esses dois. Lindo demais, né? E eu também passei, gente, eu achei que deu um efeito muito bonito aqui para os pontos. Eu passei todos do lado do avesso, tá? Então, é isso, pessoal. Olha, R$1.257,00, uma bênção, né? E agora vamos trabalhar, vamos trabalhar as próximas peças, né? Que ela pediu mais alguns jogos, pediu também tapete, parzinho de tapete, então, bora continuar trabalhando. Mas antes, tem algumas outras encomendas para eu fazer, mas eu vou compartilhar tudo aqui com vocês, tá bom? E amanhã, pessoal, eu vou vir com um vídeo embalando tudo isso. Eu comprei, eu não tinha suporte para durex, eu comprei plástico, comprei saquinho plástico, aquele zoom que tem a bordinha com cola, para eu colocar algum mimo, para eu estar enviando. Vou compartilhar com vocês também o mimo que eu fiz para estar enviando, né? Para cliente, coisinha simples, gente, mas que já faz toda a diferença saber, ah, bom, ela fez isso pensando em mim, né? Então, é super, super bacana aí vocês investirem em algum mimozinho, sempre que você tiver uma cliente nova, primeira compra, isso é bem bacana e acaba aí, né? Você conquistando com mais facilidade as suas clientes. E é isso, gente, não esqueça de avaliar esse vídeo, deixar o seu like, o seu comentário, comenta aí qual foi o preferido de vocês e eu vou deixar o link para vocês aqui dos modelos coração, do suplá e do porta-copos para vocês na descrição do vídeo, tá bom, pessoal? Então, é isso, beijinho para vocês, fiquem com Deus e até amanhã, eu conto com vocês no vídeo de amanhã, hein? Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus